Fala pessoal, eu sou o Felipe aqui da Almotos e hoje eu vim mostrar pra vocês como vocês podem monitorar informações do motor do carro de vocês com o Trottle Up. E antes de mais nada, curta aqui o vídeo, comenta e compartilha. Com isso a gente consegue trazer mais novidades pra vocês e vocês vão ter mais novidades em seguida. Aguardem! Se você ainda não conhece o Trottle Up, eu vou resumir pra vocês, tá? É um equipamento com seis funções e elas estão aí pra proporcionar economia, conforto, segurança e esportividade no mesmo equipamento. As principais funções dele é gás pedal e piloto automático. Se você quiser saber mais sobre o equipamento, clica aqui no card, que vai estar em algum lugar da tela, e aí você vai saber todos os detalhes desse cara aqui. Vem aqui comigo então pra conhecer mais! Beleza, agora eu vou pegar o celular aqui, conectar com o equipamento e mostrar pra vocês cada detalhe. Pode não parecer, mas a gente precisa de uns quatro celulares pra fazer um vídeo pra vocês. Já estamos aqui no carro, o Trottle Up já tá instalado nesse veículo aqui, é um Toyota Corolla. E eu vou mostrar pra vocês como que a gente consegue ler as informações do carro. E essa é a função Dashboard, que vocês conseguem encontrar na versão Pro do Trottle Up, a versão mais completa dele. Então basta chegar aqui no aplicativo e clicar nos gráficos. E aqui a gente já consegue ler algumas informações sobre esse carro. Quais são as informações que vai estar disponível no carro de vocês? Depende, depende do que a central da injeção do carro de vocês está indicando. A maioria delas é sonda lambda, temperatura do motor, temperatura do ar admitido, MAF quando o carro tem, a pressão de turbo também, se a injeção entrega a gente consegue ver. E ainda algumas outras funções que inclusive nos ajudam até a fazer um diagnóstico do sistema de alimentação do carro e ignição. Agora aqui tá aparecendo a sonda lambda, que tá próximo de lambda 1, a temperatura do motor, a temperatura do ar admitido e o MAF. Eu vou acelerar aqui pra vocês verem a rotação subindo o pedal e o MAF ali. É muito rápido a atualização, é muito rápido, porque a gente lê muito rapidamente a can também. Selecionando o gouge, selecionando o gouge, eu também consigo mudar... Ah, fala sério, ninguém fala tua tolope certa até hoje, me deixa. Eu também consigo mudar aí pra outra informação, ó. Eu quero ler agora a mistura de combustível a curto prazo desse carro, ó. Ele tá tirando 3% de combustível do motor agora aqui parado, né, tá dando 97, 98% do mapa original. Ou seja, em curto prazo a injeção tá corrigindo muito pouco, esse carro tá com sistema de ignição e alimentação, show de bola, perfeito. E aí vocês vão me perguntar, mas em que situações é interessante a gente monitorar essas informações? A primeira eu já falei pra vocês, fazer um diagnóstico prévio do carro, lendo essas informações e interpretando. A segunda é, tem vários carros hoje que não trazem a temperatura do motor em graus Celsius, então ele só acende a luz quando não tem mais o que fazer. Então com isso vocês conseguem monitorar a temperatura do motor aqui. E outra que seria que a temperatura do ar admitido é uma situação bem legal de acompanhar quando tá fazendo uma trilha com um troller preparado, algum carro preparado que tem uma pressão de turbo mais alta, a gente consegue monitorar aqui se tá tudo ok no sistema de admissão do carro. Então assim, inúmeras vantagens de tu saber as informações do carro. E com o Trotto Up vocês vão conseguir isso. Vou deixar uma cena aí pra vocês do carro andando com o dash aberto, tá? Só que eu não vou andar no econômico agora, eu vou passar ele pro Super Sport aqui, pra gente ter toda a resposta desse 2.0. Então pessoal, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui no canal. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a nossa equipe que a gente vai ter o prazer de atender vocês. Obrigado pessoal!